Música 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 Olá, little divas, tudo bem com vocês, meus amores? No vídeo da gente é o Projeto Rapunzel Música Um quadro, né? Nosso quadro aqui fixo do canal, antiguíssimo Então, amiga, se você não conhece o Projeto Rapunzel Vou deixar uma playlist aqui pra você Com todos Todos os vídeos pra você assistir, caso você não tenha assistido ainda E o que que é? O que que é o Projeto Rapunzel? O Projeto Rapunzel eu criei com o intuito de Testar produtinhos, receitinhas caseiras Que auxiliam no crescimento capilar E claro que aí vocês vão me ver cabelo grande, pequeno Porque eu sou dessas, né? Cortava, nananã Mas o que importa é testar o produto e ver se ele funciona Se é bom mesmo, entendeu? Então, vambora, porque o vídeo de hoje A amiga tá, ó, babado E, ó, baratinho, daquele jeitinho que a gente ama Vem! Bom, gente, então hoje eu vou falar pra vocês Do Bomba de Vitaminas da Scala Nunca tinha comprado produtinho da Scala Não me faço Sério, gente, eu acho que eu nunca tinha visto na minha vida Não sei Eu acredito que não, porque eu já comprei tanta coisa Mas eu não lembro de ter dessa marca Não lembro, entendeu? Já quero deixar claro pra vocês aqui Que eu usei esse shampoo e esse condicionador Que tem 350ml, tá? É um shampoo sem sal Durante dois meses Três meses na semana Beleza? Com a Andresa, quanto que custa? 8,20, gente Achado! Meu amor, vocês sabem que aqui eu gosto de trazer o quê? Coisa boa e barata, né? O BBB bom, bonito e barato Que eu soubesse Bom, gente, então Eu achei esse kitzinho aqui muito fofo Eu achei ele muito lindinho Com cores rosinhas Muito lindo É, eu encontrei no atacadão Fui fazer compras E aí do nada Bati o olho Quando eu vi aqui, gente Bomba de vitaminas Eu já, né? Opa, já me... Já deu aquela, né? Quando eu vi os ingredientes Eu falei, gente Sério, eu tenho que testar E quais são os ingredientes? Óleo de rícino Whey protein Vitamina A Vitamina E Depantenol E B.O.R Com muita proteína E tudo mais Eu falei, gente Eu quero Eu preciso testar Ele tem aquela consistênciazinha O shampoo meio Ele é peroladinho Ele tem um cheiro muito bom E o shampoo também é grossinho Esse shampoo e esse condicionador Ah, lembrando Aqui, ó Vem dizendo que tem uma Máscara, né? E tem também Um creme pra pentear Acredito É, creme pra pentear É, eu não comprei Porque no dia não tinha Só tinha mesmo O shampoo e o condicionador Ok? Que por sinal Eu tô louca agora Pra testar a máscara E o creme de pentear Porque, gente Esse shampoo é vida Já vou dizendo pra vocês Ele é maravilhoso Meu cabelo Todas as vezes que eu lavava O meu cabelo com ele Meu cabelo ficava Incrível Lindo Maravilhoso Alinhado Parece até que ele fica Sei lá Um tempo Um pouco mais liso Sabe? Eu não sei se é a impressão Mas é porque ele fica Bem alinhado Sedoso Macio Com um brilho Incrível Que eu ficava assim Meu Deus Tá fazendo isso tudo Porque, né? A gente sabe Que shampoo bom Condicionador bom Eles fazem isso E as vezes a gente compra Um shampoo e condicionador Que não são lá Grandes coisas E a gente sempre precisa De uma máscara Pra deixar o cabelo Chuchu Beleza Bom Mas Andresa do céu Por que que tudo isso Faz o cabelo crescer Vou falar agora E eu achei muito interessante Gente Porque além dele Vir falando o que contém No shampoo Ele vem dizendo Gente Tudinho Por que que auxilia no crescimento E eu vou falar pra vocês Vou ler aqui pra vocês Rapidinho Porque eu achei muito interessante Que aqui atrás Me dizendo tudinho Então eu vou ler pra vocês Rapidinho A linha bomba de vitaminas Scala Expert Possui uma fórmula Com ingredientes ricos Em nutrientes poderosos Que auxiliam no crescimento Dos fios Bom E aí tem O óleo de rícino Que fortalece e auxilia No combate a queda Por quebra dos fios O whey protein Rico em aminoácidos Essenciais Com forte poder Restaurador Vitamina A Auxilia no crescimento Saudável dos fios Vitamina E Ajuda a manter Os fios saudáveis E prevenir a queda Dos fios Depantenol Força e hidratação Bio R Concentrado de ativos Repositores de proteínas Que proporcionam Força, resistência Brilho e vitalidade Aos fios Eu achei muito legal Porque normalmente É Os shampoos Ou condicionadores Só vem assim Ah tem isso Tem aquilo Tem aquilo Mas ele explicou Por que que né Que cada coisa Faz com que Dê isso Dê aquilo E aquilo outro Como eu sempre faço Os meus posts Pra vocês Lembra De tudo que eu fazia lá Pra vocês Eu sempre colocava Ó Vitamina A Ah gente Tem vitamina A B e C Mas tava lá Vitamina A Por que que faz o cabelo crescer Por que que isso Por que aquilo Enfim Né Que é só uma Parêntese Bom gente Eu vou deixar a foto Do antes Do depois Pra vocês E eu já posso Adiantar Que eu fiquei Extremamente Extremamente Satisfeita Com esse produto Gente Só custou R$8,20 Não chegou nem a R$10 E tipo assim Foi incrível 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 Pro meu cabelo É Provavelmente Eu volte a usar Outras vezes Mas como eu vivo Em constante Assim Né Eu vivo a procura De produtos Para estar trazendo Novidades Aqui pra vocês Então por isso Que eu não vivo Usando o mesmo Shampoo E o mesmo condicionador Sempre Porque eu tenho Que testar outras coisas Pra trazer aqui pra vocês Que a gente gosta De o que? De novidade Né meu amor Mas com certeza É um produto Que eu super indico É Não conhecia A marca Até então É Eu achei ele até Lembra Que o shampoo Da Salon Line Que tinha também Alguns desses ingredientes Até Eu acho que Menos ingredientes Do que isso daqui tem Não me lembra ao certo Mas Eu já posso dizer pra vocês Que o antes e depois Tá aí Pra comprovar Simplesmente Assim Eu amei 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 mesmo o produto Estou muito Muitíssimo satisfeita Bom gente Então o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar like Se inscrever no canal Compartilhar com as amigas Entendeu Que estão precisando Lembrando Eu comprei esse kit No Atacadão Em Macaé É um supermercado Tipo Enorme gente Enorme Entendeu E eu acredito que vocês consigam Comprar em farmácias Lojas de cosméticos Coisas do tipo Na internet também Que eu acho que tem um site Da Scala Se eu não me engano Tá Então é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau